Música Olá meu povo, bem vindos a mais um passeio de carro com o Laudini Ramos Bom, para quem acompanha meu canal, não caiu de gaiato, nesse canal, aqui nesse vídeo Esse vídeo aqui é uma sequência de um outro vídeo, de um passeio que eu estou fazendo Passeio entre aspas No vídeo anterior eu comentei sobre a saúde do meu gato E eu acabei de sair da clínica veterinária onde ele está internado Então no vídeo anterior eu comentei que ele aparentemente tinha apresentado um problema renal E que precisávamos saber exatamente o que ele tinha Daí um ultrassom foi detectado agora Fiquei sabendo o resultado Trata-se de um tumor, linfoma como eles chamam No rim E aparentemente já se alastrou para Para outros órgãos aí do corpo dele Para o vaço, para o fígado, alguma coisa assim Então realmente não tem mais o que fazer Então seria só tratamento paliativo para amenizar o sofrimento E eu optei por deixar ele mais dois dias aí Para, segundo as explicações básicas ali Seria fazer uma fluido terapia Por dois dias para ver como o rim dele reage E isso claro que tem um período muito curto de validade É só realmente para amenizar por um tempo Mas enfim Optei por deixar ele dois dias internado Fazer essa fluido terapia Ficar tomando soro Porque levar ele para casa Nessa situação ficaria muito complicado Mas independente de qualquer coisa Após esses dois dias Tem que levar ele para casa E esperar Com o tratamento paliativo ali Com alguns remédios Até chegar o fim dele Até ele não aguentar mais Existe a opção lá De antecipar isso Mas eu não gostaria Não nesse momento pelo menos Mas vamos ver o que O que a gente pode Fazer aí Vamos ver como ele reage A esse tratamento aí Mas sem muitas expectativas Então é isso meu povo Eu estava no bairro Cachoeira Eu entrei na rua errada Na verdade Deixa eu ver Se eu entrei na rua errada Ou não Uma José Zanqueta aqui Não, estou na rua certa Faz tempo que eu não passo aqui Que eu até estou Estou perdido Não sei se essa é a rua Da Colônia Zacarias ou não Falando com vocês Eu entrei nessa rua aqui Nem sei por que Se for da Colônia Zacarias A gente já vai encontrar A igreja da Colônia Zacarias Nossa, mas tem obras aqui Meu povo Ah, é sim A estrada da Colônia Zacarias Estava em obras Então deve ser essa aqui mesmo Vamos ver Vamos ver se é Vamos ver se não é Não é meu povo Senão a gente já tinha encontrado a igreja Vou ter que dar uma olhada No meu celular Vamos um pouquinho para frente Para a gente ver se encontra a igreja Se não encontrar Estou na estrada errada Daí eu vou ver se ela me leva Para algum lugar ou não Para algum lugar de interesse meu Ou não Totalmente asfaltada Mas não é a estrada da Colônia Zacarias Não Vamos ver onde essa rua vai me levar Vamos dar uma parada aqui E olhar no GPS Depois dessa curva Lugar bonito de novo Lugar bonito de novo Né meu povo Belos pinheiros Aí a nossa frente Vou dar uma parada aqui E ver onde que a gente vai Isso aí É isso meu povo Já me situei aqui Claro Eu já passei nessa estrada aqui Só que ela está muito Diferente E As duas ou três vezes Que eu passei por aqui Eu fiz o sentido inverso Essa estrada nos leva A Campina do Taquarau Resumidamente Aumentei um pouco O nosso trajeto Aumentou um pouco O nosso trajeto Mas vamos lá Vamos por aqui Saindo na Campina do Taquarau É que basicamente Todas as estradas rurais Que são nos arminhais Foram asfaltadas Mas por aqui Eu não fui ainda Não Vou reto Vou reto Para passar em frente A igreja Esse aqui Era apenas um atalho Apenas uma ruazinha Dural de atalho E agora sim Já vista a igreja Do Campina do Taquarau Em nossa frente Meu povo A igreja Do lado esquerdo Posto de saúde Escola Posto de saúde Também aqui A nossa esquerda Escola à direita E agora saímos Na estrada principal Do Campina do Taquarau Do Campina do Taquarau Caminhonete invocado ali Que estava atrás de mim Já seguiu o rumo dela Por outro caminho É isso aí Meu povo Você está com o Lau Pneuramos Em Campina do Taquarau São os arminhais Do Campina do Taquarau É isso ai meu povo, é na verdade Eu não gosto de gravar Quando eu não estou me sentindo a vontade Confortável, eu acho que vocês conseguem perceber isso Nesse vídeo Mas vamos lá Vamos até o final, vamos continuar esse passeio Aqui é o Hospital do Senhor Algumas pessoas perguntam sobre esse lugar ai, é um centro espírita Tem uma mulher Que o pessoal chama de irmã E ela da atendimento espírita Até onde eu sei é isso Mas é um lugar famoso Famoso não, bastante procurado É, é uma coisa Tchau 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 E aí, né? Mais e aqui, né? Essa seria a estrada da Colônia Zacarias, meu povo A estrada que nós cruzamos agora É a estrada da Colônia Zacarias Era por essa rua que eu pensei de vir Mas a outra rua também nos trouxe ao mesmo lugar Agora a questão é essa aqui Ainda falta uns 500 metros de asfalto Eu não sei porque a prefeitura não asfaltou esse trechinho aqui Que dá acesso ao contorno sul de Curitiba Tá certo, não existe nenhuma chácara por aqui Tem uma fábrica mais ali à frente Mas mesmo assim deveria ser assaltado Ah, olha aí Um asfalto totalmente deteriorado Em virtude dos caminhões que passam por aqui É um antipó na verdade Mas é um trechinho de 200 metros sem nada E daí já volta o asfalto Já é a segunda vez que eu passo aqui E a prefeitura não consertou isso aqui E daí acabou de novo E voltou de novo Na verdade o asfalto foi danificado pelos caminhões Isso aqui é devido a obras na BR-376 E os caminhões que atendem a região da Volkswagen A fábrica da Volkswagen E os fornecedores acabam passando por aqui Quando a 3, 7 metros foi gestionada Por isso que danificou o asfalto E agora a gente já está chegando no contorno sul Olha aí a muralha digital no meio da poeira Meu povo O que adianta? A prefeitura coloca essas câmeras Mas não dá nem para ver a placa do veículo aí E o contorno como sempre paradão ali meu povo Saímos no contorno leste e curitiba Em sentido curitiba o contorno leste está inteiro parado Em sentido seu José está de boa Eu vou no mercado O veterinário falou para eu Se eu quisesse levar alguma coisa que o gato gosta lá Que o bebê gosta Para ele comer e ele gosta de fígado Fígado de frango, fígado de boi Então amanhã eu irei visitá-lo e levarei O fígado E a carraiada desvia por aqui Meu povo Como Quem sabe dos desvios acaba fugindo por aqui A fim de evitar Pegar o contorno parado Olha só O contorno está em ritmo de Em operação tartaruga E agora nós entramos na região do bairro Santo Antônio Colônia Rio Grande Olha ali a muralha digital Esse deve ser rar Não, não muito Não sujeito a muito E agora nós entramos na região do bairro Santo Antônio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. E aí 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 E aí